Ganha seu voto, fica pobre, fica brega Fica fraca e fica doce Mas depois que ele ganha as eleições Fica com nojo dos pobres Não quer mais pisar no chão Mas depois que ele ganha as eleições Fica com nojo dos pobres E só andar de avião É assim que acontece com você Que ajuda um político a crescer Coloca ele no poder E depois ele esquece de você E você volta a sofrer Sem menos saber porquê Tem gente acredita pensando que é verdade Mas no fundo é crueldade E você volta a sofrer 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 E você volta a sofrer